Bom, antes de mais, obrigada por esta oportunidade para estar aqui e vos dizer algumas palavras em nome da convocatória desta grande, o que esperamos que seja, uma gigantesca manifestação no dia 18. Já tanta coisa foi dita que às vezes parece que de facto não há argumento nenhum novo que possamos apresentar, todos os argumentos estão ditos, todos estão compreendidos, avancemos e vamos recuperar aquilo que é nosso e que devia ter sido sempre assim. E na verdade o que este governo fez e aquilo que os partidos também já tinham proposto, o Bloco de Esquerda e outros partidos, ao longo do tempo, não foi a primeira vez que propusemos isto, foi cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Há uma lei, é preciso cumpri-la. E quando nós dissemos cumpra-se a lei e quando houve um governo que finalmente decidiu então sim cumprir a lei, chamaram-nos tudo, acusaram-nos tudo, acusaram-nos de querer atacar a escola privada, acusaram-nos de querer atacar as famílias, acusaram-nos de querer atacar os professores, a liberdade de ensino, disseram-nos todos os argumentos possíveis e imaginários, que a escola privada é melhor, que a escola privada é mais barata, que a escola pública é mais cara e de pior qualidade, disseram-nos que não havia alternativa, disseram-nos que não havia transporte. Um a um, todos os argumentos que foram apresentados contra esta medida caíram. Um a um, todos foram desmontados. E quando todos os argumentos caíram, sobrou um único argumento à direita e a quem está contra esta medida. A liberdade de escolha das famílias, a tal possibilidade de escolher a escola onde as crianças devem andar. E quando nós lhe explicámos, bom, mas os contratos de associação também não servem a liberdade de escolha das famílias, porque o Estado paga as escolas, não paga as famílias, paga 79 colégios. No universo de duas mil escolas privadas, como é que os contratos de associação servem a liberdade de escolha das famílias? Os contratos de associação não servem para isso? Aquilo que existiu ao longo do tempo não foi a liberdade de escolha das famílias? Aquilo que existiu foi uma negociata montada por alguns governos que foram alimentando amigos com dinheiro público de uns poucos colégios privados e aqueles e mais nenhumos. Um negócio de privilégio, um abuso. Um abuso. E o que nós viemos dizer foi, acabe-se o negócio, acabe o abuso. E então assim, quando já não tinham sequer o argumento da liberdade de escolha, porque não é para isso que servem os contratos de associação, porque a lei não prevê isso, o que eles disseram é, a lei não prevê, mas devia prever. E então aí nós chegámos àquilo que é o fundo da questão da direita e o fundo da questão dos colégios. Não gostam da lei que temos, não gostam da constituição que temos, não gostam da escola pública, não gostam da ideia de que a escola pública dá não só condições de acesso, mas condições de sucesso escolar, igual para todas e para todos. E por isso, há sempre aquela ideia que se costuma criar e que volta e meia alguém a vem repetir. É preciso criar um consenso sobre as políticas educativas. Não há consenso, há instabilidade. É preciso um novo consenso sobre a escola pública. E se há uma coisa que esta medida do governo e as manifestações amarelas nos mostraram, e ainda bem, é que ainda há um consenso em Portugal, que é o consenso da constituição, que a escola pública é a escola que dá uma educação de qualidade a todas e a todos. Esse consenso existe. E quem o quis quebrar foi quem abusou do sistema e tentou fazer dos contratos de associação uma negociata. Quem o quis quebrar foi-lhe por preconceito com a escola pública, porque aquilo que quer impor é um outro modelo. É um modelo do negócio, é um modelo do mercado, mas novidade. Em 74, esse modelo foi recusado e até hoje não houve uma maioria social que reivindicasse. Aquilo que nós vamos fazer no dia 18 é celebrar esse consenso. Celebrar o grande consenso da sociedade portuguesa sobre a escola pública, conquista da democracia, conquista de abril. É uma celebração. É recordar uma vitória que a democracia deu ao povo. E é por isso também que no dia 18 nós temos que fazer um bocadinho mais que celebrar. Temos que dizer que todos os dias vamos querer celebrar uma nova conquista da escola pública e, portanto, os 30 milhões que foram poupados aos contratos têm de ser investidos na escola pública e que nós não vamos parar de pedir mais e mais e mais. E, sobretudo, e termino com isto, não vamos parar de dizer que a escola pública, como foi construída pela Constituição e por abril, só é possível se for uma escola também democrática.